Alô Palmeira dos Índios Não esqueço meus amigos, nem os forró que cansei Não esqueço a minha amada, aquela que lá deixei Pra matar minha saudade, brevemente voltarei Pra rever minha cidade, onde eu nasci e me criei Alô Palmeira dos Índios, alô onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô Palmeira dos Índios, alô onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Não esqueço as vaquejadas, aquelas corridas de lourão Não esqueço as brincadeiras das doites de São João Não esqueço do Reisado, o Guerreiro, o Pastorinho Não esqueço de Alagoas, pedaço do meu Brasil Alô Palmeira dos Índios, alô onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô Palmeira dos Índios, alô onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Não esqueço as vaquejadas, aquelas corridas de lourão Não esqueço as brincadeiras, nas noites de São João Não esqueço do Reisado, o Guerreiro e o Pastorinho Não esqueço de Alagoas, pedaço do meu Brasil Alô Palmeira dos Índios, alô onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô Palmeira dos Índios, alô onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Vamos celebrar a chegada do menino Glória eterna e paz, tudo em nome de Jesus O Cristo abençoa a cidade Palmeira cheia de luz Terra de mestre, graça e chucurus No Natal de luz da família palmeirense Veja o teu futuro no novo alvorecer Negros índios e quilombolas E brancos unidos na paz Fazem Palmeira crescer muito mais Um Natal de luz Um Natal de luz Um Natal pro teu povo Palmeira quero te abraçar de novo Fui teu aprendiz De lixia de lixia Outro amor tão forte Assim não há Um Natal de luz Bom Natal pro teu povo Bom Natal pro teu povo Palmeira quero te abraçar de novo Fui teu aprendiz De lixia de lixia De lixia de lixia Outro amor tão forte E assim não há Palmeira Eu não esqueço a Palmeira A princesa do sertão A saudade do meu irmão Só falta me acabar Eu quero ir passear Na rua do cemitério Com alguém que eu tanto quero Ainda existe por lá Minha Palmeira dos Vindos É meu berço e meu torrão Eu sou um alagoano Lá da rua de São João Na rua da estação E na rua da alagoa Toda festa lá é boa É o bairro de mais animação Tá fazendo mais de um ano Que não vejo meu lugar Já comprei a passagem Só tô esperando Pra lá ficar Eu vou mesmo passear Na princesa do sertão Só descanso o coração Quando ver minha terra nadar Eu não esqueço a Palmeira A princesa do sertão A saudade do meu irmão Só falta me acabar Eu quero ir passear Na rua do cemitério Eu tenho demais animação Eu tenho demais animação Tá fazendo mais de um ano Eu não vejo meu lugar Já comprei minha passagem Só tô esperando Na rua que tá, eu vou mesmo passear Na princesa do sertão, só descanso o coração Quando ver minha terra matar Oi, xileno, só para o barra de agujador Deixa tá no onço, irmão É isso aí Saudade danada do Chikuru Da rua da Alagoa e da Capulha Do alto do fogo e da rua de São João Forex Divulgações O Moral da Bahia Quando eu saio no meu carro A saudade me aperta O vandeiro Sobe pra 180 E eu não suporto mais Viver distante dela Eu já estou partindo Pra Palmeira dos Índios É lá que eu vou me encontrar Onde se escondeu Te procurei por todos os lugares No estado de Alagoas É aí que eu vou me encontrar Mulher sem juízo Por favor, não faz mais assim Vem seu povo que volta pra mim Eu preciso tanto de você E aí Tá lindo lhe dê! Gênio! Quando eu saio no meu carro A saudade me aperta O ponteiro sobe pra sempre onde entra E eu não suporto mais viver distante dela Eu já estou partindo pra palmeira dos índios E é lá que eu vou me encontrar Onde se escondeu, te procurei por todos os lugares No estado de Alagoas, é aí que eu vou me encontrar Mulher sem juízo, por favor não faz mais assim Vem se eu for que volta pra mim Eu preciso tanto de você Mulher sem juízo, por favor não faz mais assim Vem se eu for que volta pra mim Eu preciso tanto de você Mamãe, mamãe Eu gosto muito da princesa do sertão Das corridas de morando, a boi de um vaqueiro Sai a boiando, a boiando, a boiando E o boi na frente rasgando o mar no tabuleiro Sai a boiando, a boiando, a boiando E o boi na frente rasgando o mar no tabuleiro Tem tabuleiro que marcou dentro de mim Tabuleiro do Marquinhos e de cima coligreiro Santa Lúcia, Santa Amélia, prima, bom, destaque Santo do Monte, o Luís é tabuleiro É tabuleiro, 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 tabuleiro É tabuleiro, 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 tudo isso é tabuleiro Salvador Líria, colina, Osman Loureiro, Morada, Nova Medeiro, Canaã e Catolé Tudo isso é pedaço do tabuleiro Tudo isso é pedaço do tabuleiro Palmeira dozinho, pedaço de chão amado Nasce lá no povoado, foi nome de cabaceiro Mamãe dizia, acorda, rapaziada, bate de mão Arrinchada em buraca no tabuleiro É tabuleiro, 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 tabuleiro É tabuleiro, 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 tudo isso é tabuleiro Salvador Líria, colina, Osman Loureiro, Morada, Nova Medeiro, Canaã e Catolé Tudo isso é pedaço do tabuleiro Palmeira dozinho, pedaço de chão amado Nasce lá no povoado, foi nome de cabaceiro Mamãe dizia, acorda, rapaziada, bate de mão Arrinchada em buraca no tabuleiro É tabuleiro, 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 tabuleiro É tabuleiro, 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 tudo isso é tabuleiro Palmeira dozinho, tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro Esse ano eu vou de novo Quero me esbaldar, quero festejar nesse São João Ninguém me segura na capital da cultura, princesinha do setão O São João do povo é beleza pura Vamos por rosa e palmeira dos índios, a capital da cultura O São João do povo é beleza pura Vamos por rosa e palmeira dos índios, a capital da cultura Cidade adotada pelo mestre graça, sublime escritor Entre outros nomes, salve Chico Nunes, poeta improvisador Terra das vaquejadas, pastorio reizado, toremaculelê Quadrilha juninas, vamos lá menina, vou levar você O São João do povo é beleza pura Vamos por rosa e palmeira dos índios, a capital da cultura O São João do povo é beleza pura Vamos por rosa e palmeira dos índios, a capital da cultura Pesso de Jacinto Silva, cantador e Jofri Soares Da agricultura que traz a partura para os nossos lares Regina e Lima são do mesmo clima, tem arte nos nomes Oh minha palmeira, linda flor que cheira, quero teu perfume O São João do povo é beleza pura Vamos por rosa e palmeira dos índios, a capital da cultura O São João do povo é beleza pura Vamos por rosa e palmeira dos índios, a capital da cultura Alô, palmeira dos índios, alô, onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô, palmeira dos índios, alô, onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô, palmeira dos índios, alô, palmeira dos índios Alô, palmeira dos índios, alô, palmeira dos índios, alô, onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô, palmeira dos índios, alô, palmeira dos índios, alô, onde está você? Eu vivo aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Não esqueço meus amigos, nem os olhos que cantei Não esqueço a minha mãe, aquela que lá deixei Pra matar minha saudade, brevemente eu voltarei Quero rever a cidade onde eu nasci e me criei Alô, Palmeira dos Índios, alô, onde está você? Eu fico aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Alô, Palmeira dos Índios, alô, onde está você? Eu fico aqui tão distante, mas não posso lhe esquecer Fiz uma santa viagem que marcou meu coração Juntei mulher e menino, seguimos nesse mundão Saímos de Maceió em uma só direção Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Minha mulher e meus filhos olhavam com atenção O Denis falou, paiinho, a Leila disse, paisão A Leila disse, que lindo, a Leila disse, amorzão No meio de tantas cidades, tuas não esqueço não Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Para conhecer mais cidades saiu eu e meu cunhado Zé Araújo Padilha, conhecido como Zé Marro Todas as cidades que eu vi, causou admiração Lembrei Palmeira, Tocantins e Feratrino Maranhão Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Tito Nobre, Bela Vista, me deu muita inspiração A Xixá, boa esperança, não esqueça aquele chão Na hora que pisei lá, balançou meu coração Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Fiz uma santa viagem que marcou meu coração Juntei mulher e menino, seguimos neste mundão Saímos de Maceió em uma só direção Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Augusto de Nobre, Tocantins e Feratrino Maranhão Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL